Gente, vamos atualizar os dados agora da Covid-19 aqui em Três Lagoas? Vamos com Israel Espíndola, que tem informações pra gente do boletim epidemiológico. Israel, qual é a situação da Covid-19 em Três Lagoas? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nessa sexta-feira, Ana, 58 pessoas foram confirmadas positivas para a Covid-19 aqui em Três Lagoas. Com este número, o município totaliza 15.288 casos da doença. Outras 202 pessoas foram consideradas curadas para a Covid-19, terminaram a quarentena e já estão liberadas, já estão consideradas curadas. No leito, olha só que notícia boa. Na última quinta-feira, não havia nenhuma pessoa aguardando por uma vaga lá no Hospital Auxiliadora e na UPA já existia, né? Onze pessoas estavam em observação. Número de óbitos. Três mortes foram confirmadas, sendo que uma já estava na lista de investigação. E essa lista de investigação conta ainda com sete pessoas. Agora, Ana, vamos falar da taxa de cobertura, a taxa de vacinação aqui em Três Lagoas. Ontem nós anunciamos, né, que começaria aí a imunização de pessoas com 50 anos a mais com comorbidades. Bom, aqui em Três Lagoas, do total da população, 18,70% da população já foram vacinadas. Trinta e três mil seiscentas e dezenove doses foram aplicadas. Pessoas que receberam a primeira dose, vinte e três mil e quarenta e nove. E a segunda dose, dez mil quinhentas e setenta. Então, a gente segue aí nessa campanha de imunização, lembrando as pessoas que devem agendar aí no posto de saúde próximo da sua casa, apresentar documentos que comprovam aí a comorbidade para seguir na lista de imunização aqui de Três Lagoas.